Rapaziada, é oficial. O Internacional tá se movimentando muito bem no mercado da bola e ontem anunciou duas novas contratações, o Gustavo Campanharo e o velho conhecido da casa Aranguiz. Começando pra falar do Gustavo Campanharo, é um volante, 30 anos, já jogou aqui no Brasil, principalmente foi revelado pelo Juventude. O jogador acabou voltando para o Brasil, onde ele estava na Turquia, jogando pelo Kayser Sport e acabou retornando pelo Brasil, alegando que por conta dos terremotos ele podia pedir a rescisão com o seu clube e acabou pedindo. O jogador foi um pedido do técnico Mano Menezes, que acha que no meio de campo esse jogador vai ser essencial, principalmente na parte defensiva, para cubir aí como um terceiro zagueiro. O Campanharo tem contrato até o fim de 2024, acabou de chegar e a probabilidade é que ele chegue no Brasil até o final desta semana, para pegar ritmo ainda, visto que desde 11 de março ele não atua por nenhum clube.